Moda Plus Size na alfateria tamanhos de 1G2G3 a partir de R$19,99 no atacado. Aqui vocês encontram toda essa variedade de cropped a partir de R$19,99 com preço máximo de R$25 no atacado, que são esses modelos com flores em 3X que estão fazendo o maior sucesso. E temos também vários modelos de shorts e short size a partir de R$25 com preço máximo de R$40 no atacado, nos tamanhos de 1G2G3. E olha só essa variedade de cores que vocês encontram aqui, pessoal. Tem uma grande variedade de cores, perfeito agora para as próximas estações, primavera e verão. E eles enviam para todo o Brasil, ou vocês podem comprar presencialmente aqui na banca, que fica no Shopping Hotel Family, na banca 276. Super fácil de localizar. Vocês adentrando o shopping pela Rua da Juta, vocês viram à direita e em seguida se mantêm à esquerda. Se vocês puder se deparar com uma pequena placa apontando para os sanitários, vocês vão pegar essa entradinha à sua esquerda e à sua direita vocês vão ver uma portinha que dá acesso à escada. É só descer a escada que vocês já vão chegar facilmente aqui na loja. Para mais informações é só chamar no WhatsApp e já segue eles no Instagram. Obrigado. 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 Obrigado.